Música Temos uma aguinha para ajudar A metade vai comer esse vídeo dando um abraço para Sempre comentam nossos vídeos Rian, reino de Juiz de Fora Também um abraço para a Cida de Resende O estado do Rio de Janeiro Pessoal, para o YouTube que gostou dos nossos vídeos Já se inscreva, deixa o like para nos ajudar, beleza? Começando mais um vídeo aí Música Música O que é isso? 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 O que é? 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 O que é?